Fala gente, meu nome é Edson Alden, professor, bailarino, intérprete, criador, formado pelo curso técnico e em outras companhias de dança, como Poros, companhia de dança, ou Mi, cia de dança, entre outras. Trabalho também como dança de salão. Esta é... Eu sou a Isaine Guilherme, a gente é parceiro em dança de salão e eu estou aqui para colaborar com o projeto do Edson. Sou formada em licenciatura em teatro, pelo Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Ceará. Sou formada no Porto de Ação das Artes e no curso técnico e em dança. A gente veio apresentar aqui para você hoje, Forró Dente de Casa. Este projeto é apoiado pelo Governo Estadual do Ceará, em conjunto com a Secretaria de Cultura, SecultiFo. O Edital de Cultura Dente de Casa é um festival de arte de casa para o mundo. Então é isso. A gente daqui vai ensinar para vocês que estão ali em casa, porque a gente está passando por um momento muito delicado, como com o vídeo de Zenão. Para a gente não ter que sair de casa, para a gente não deixar de aprender, não ter que se implicar na cultura, a gente está aqui para fazer esse trabalho em conjunto com você. Vamos nessa? Então, Forró Dente de Casa, como que é isso? O Forró é dividido, basicamente, em cinco subgêneros. Forró, o próprio Forró, Baião, Chachado, Xote e Rastapé, ou quadrilho, como a gente conhece. A nossa proposta, hoje, é trazer para vocês o Rastapé. Tendo em vista que logo, logo está chegando do meio de juninos, então a gente vai dar uma iniciativa dentro do Arrastapé, ou como muitos de nós conhecemos, quadrilho junino. Vamos lá! Como que a gente faz? Dançar marcha junina é uma forma muito fácil de dançar o Forró. Isso é um desses subgêneros do Forró. Então, a gente vai fazer algo bem básico, como, por exemplo, pisar, marchando. Isso, faz um, dois. Vamos lá? Um, dois, marcha. Um, dois, um, dois, um, dois. Aos poucos, a gente vai soltando as articulações, o quadril vai mexer um pouquinho. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, pisa. Vai um pouquinho para frente, vai um pouquinho para trás. Um, dois, um. Vamos um pouquinho para o lado. Um, dois, um, dois, um, dois. Um pouquinho para o outro lado. Dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. E parou. Vale ressaltar que essa marcha não precisa necessariamente, nesse nosso primeiro momento de aprendizagem, não precisa que a gente organize o pé do jeito que você está nos assistindo aqui. Pode ser qualquer um dos pés, é só um, dois, uma marcha. Um, dois, direita, esquerda ou esquerda, direita. Nesse primeiro momento, não precisa que a gente faça igualzinho, mas que marque um, dois, um, dois. A gente vai fazer mais uma vez de costas, que é para vocês observarem melhor. Vamos lá? Eu vou dar uma orientação para a gente começar com a perna esquerda esquerda e vocês que foram assistindo, possivelmente, com a esquerda também. Sete, ou de um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois, um. Dois para frente. Dois, um, dois, um, dois. Um pouquinho para trás. Dois, um. Vamos para o lado. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um. Volta de novo. Dois, chegou no centro. Vamos girando para um dos lados. Um, dois, um, um, dois. Girando, 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 girando. E um, dois. Chegou aqui, retorna o giro. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois. Vamos ficar de frente. E um, dois, um, dois. Tranquilo? Vamos fazer toda essa parte na música. Em seguida, vamos juntar. Cinco, seis, sete, oito. Vamos. E para frente. E retorna. Do lado. Balança, hein? E o outro. Vamos ficar de costas, hein? Isso. Pisa, ó. Mexe as articulações. E para frente. Um, dois, um, dois, um, dois. Mais. Do lado. E... O outro. Vamos girando, girando, com o pé. Um, dois. E o outro lado. Resolvou. Para frente. Um, dois. Lembra de mexer bastante. E... Aê! Agora vamos pegar todas essas lições que a gente fez até agora. E vamos ver como que fica isso juntos, né? Como que faz toda essa parte de ir para o lado, de ir para frente, só que juntos, né? Já deu para perceber que o arrasta-pé com a padrilha é um ritmo que pode ser dançado de uma maneira bem simples, né? Então, o que a gente está querendo aqui é dar materiais e recursos para a nossa festa junina que está se aproximando aí, para a gente conseguir fazer exercício dentro de casa e para a gente conseguir se implicar na nossa cultura também, porque o forró é nosso. Então, vamos lá? Então, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Juntou? Isso. a gente não pise um pé do outro, tá bom? E a gente vai encostar um pouquinho. Agora, nesse momento, nós vamos ter que começar com a mesma perna, a mesma perna que está para o mesmo lado, o lado que você escolher aí, os dois indo para o mesmo lado. Por exemplo, a gente vai começar o lado de vocês, certo? Eu marcando com a minha esquerda e eu marcando com a minha direita. Então, vai ficar assim, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Podemos abraçar mais um pouquinho, porque forró é juntinho, e o arrasta-pé, então, melhor ainda. Então, como é que é a brincadeira? A gente foi para trás, no caso de um cavaleiro condutor, e fomos para frente, ou para trás da dama. Aí, a gente brincou de ir um pouquinho para os lados, e vai balançando, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos fazendo a música? 5, 6, 7, 8 Direto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Acredito que estamos avançando Então vamos acrescentar algumas outras figuras Para a gente ir aumentando o nosso repertório de movimentações Pois bem A gente está aqui no abraço Um abraço fechado, aconchegante, sem machucar Sem colocar o cabeção na frente da dama Que ela não gosta, é desconfortável Fica aqui, na sua posição mesmo Na posição dela, no abraço bem confortável Então durante essa marcha A gente pode escorregar as mãos E pegar aqui E balançar a partir Dessa pegada mais aberta Pode ser assim também Ou assim Ou assim A gente vai criando figuras Para brincar Vamos inventar um agora aqui Estamos aqui na marcha E vamos marchar 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Escorrega a mão 2, 1, 2 E vamos brincar de chegar e retornar E chegar e retornar Aí vamos fazer uma variação Chegou e retornou E chegou e retornou Estamos aqui brincando Podemos girar também Nessa marchinha 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 E vai girando 1, 2, 1, 2 E se aproxima E afasta Se aproxima E abraça E fica nessa brincadeira Aí afasta novamente Podemos fazer uma troca de lugar Olha só E 1, 2 1, 2 1, 2 E 1, 2 1, 2 1, 2 O principal aqui É não parar de marchar Exatamente Para além disso A gente pode fazer movimentos Que não incluam os dois braços Eu posso fazer movimentos Com um braço só E aí vocês vão lembrar Muito bem desse daqui Ou esse daqui Esse mesmo movimento Pode ser feito com as mãos Em torno da cabeça Né? Então o segredo de tudo isso É brincar E fazer Pontagens Exercícios de junções Eu vou juntando Uma coisa com a outra Uma coisa com a outra E vou exercendo também A minha atividade Vamos fazer isso na música? 1 1, 2 Aí vamos lá Passo 1, 2 Chegou Passo E aqui ó E passo Giram E vamos lá Aí vamos com aquela brincadeira Que eu me ensaiando depois Né? Vamos evoluindo Então ela soltada E vamos trocar Ei! E vamos até a baixinha lá Monta Quadril E trocou Vamos juntar Convida a dama E ele avassou Tirando E lá E o outro Tirando Vareia Puxa É isso aí Muito bem Vamos acrescentar mais uma figura Para a gente encerrar Essas figuras Que é o suficiente Para a gente curtir Um sumangão inteiro Só com esses movimentos Você consegue fazer Com qualquer pessoa Tá? Vamos lá Estamos aqui no abraço E a gente brincou da baixinha Né? 1, 2 1, 2 E nos afastamos E nos aproximamos Qual que vai ser a brincadeira agora? A gente vai Girar A dama Ó Virou E tudo na marcha E a gente vai Fazer um giro Os dois juntos E desfaz E gira ela Sozinha E você Por dentro Passa Por dentro da casinha É interessante Que mantenha o cotovelo Para baixo Não gire Com o cotovelo Armado Olha só Pode pegar Nela E pode machucar E ela não vai querer Mais dançar com você Tá? Então vamos recapitular Estamos aqui Juntinho Lembrando Que a parte básica É 1, 2 1, 2 Marcando Para o mesmo lado E como a Ana Israel Fez agora Balança um pouquinho O tronco Quadril solto Joelhos também E os articulados Certo? Então estamos aqui 1, 2 1, 2 1, 2 Apastou 1, 2 1 Fez Uma vez Vou entrelaçar ela 2 1, 2 1, 2 Chegou aqui Não precisa ter pressa Vamos junto 1, 2 1, 2 1, 2 Chegou aqui Desfaz 2, 1 Aí gira ela Aí passa você Dita a casinha Com o cotovelo para baixo 2, 1 2, 1 E a prossiga novamente 1, 2 1, 2 Muito fácil, não é? Qualquer pessoa pode conseguir Vamos fazendo a música? 5, 6 5, 6, 7, 8 E arrastou E aproximou Na próxima Vamos entrar na sala Olha só Chegou? Gira junto com ela Compete Chegou aqui Desfaz Deixa a mão em cima Já que você vai girar Solta E você passa E junta E junta Vamos repetir E girou em trás Passando Desfaz Desfaz Chegou Direto Vamos aí Junta Juntou Aê Agora vamos tentar fazer Todas as figuras Todos juntos Juntar todas as figuras Quando você estiver fazendo Não precisa necessariamente Você seguir Uma regra dos movimentos Aqui a gente vai fazer Só com metodologia mesmo Para passar Pelas partes que a gente fez Até a unha chegar Vamos lá? Junta na música? Juntar todas as figuras Não precisa criar Um Desfaz Mesmo Desfaz Passando Desfaz 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 É isso gente Esperamos que vocês tenham conseguido fazer Na verdade a gente acredita sinceramente que vocês conseguiu Porque o arrasta-pé é uma dança muito fácil e gostosa de dançar Faz parte da nossa cultura, está impregnada em todos os cearense E para você que é de autistado de repente está vendo esse vídeo também É, é importante lembrar que o arrasta-pé é extremamente inclusivo Então dá para você dançar com a sua criança Dá para você dançar com o casal Dá para você dançar com a sua avó Incluindo todo mundo que está dentro da mesma casa Se a gente puder manter esse isolamento social É muito importante nesse momento que a gente está passando tão delicado Então lembre-se de manter o isolamento social Os cuidados de limpeza ao sair e voltar da casa Os cuidados de mão, né? Limpeza das mãos, não levar as mãos para o rosto Se tiver contato, faz a higiene das mãos direitinho E nesse clima a gente vai agradecendo e se despedindo de vocês Agradecendo o governo do estado do Ceará Na figura do Caminho Santana Que teve esse ato sensível, né? A gente vai conhecer a classe artística E incentivar a cultura, continuar incentivando a cultura E esse edital que é maravilhoso, né? Abriendo oportunidades para vários artistas É isso Vamos continuar nesse clima de arrasta-pé Para seguir? Espero vocês, vocês estão também de casa A gente vai ficar aqui, exercitando com vocês Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho